A compaixão de Cristo Salmos 78, versículo 38, diz Ele, porém, que é o misericordioso, perdoou a sua iniquidade Graças a Deus Embora seu pecado possa ter arruinado você Cristo pode enriquecê-lo com as melhores riquezas Ele tem compaixão Os outros passarão por mim Você diz E se me verem na rua, não falarão comigo Nem os cristãos o farão Talvez isso possa acontecer mais melhor do que outros cristãos De longe o mais gentil é Jesus Existe alguém com quem se associar Seria um escândalo diante do qual os puros e piedosos se encolheriam O santo, inofensivo e imaculado, não desdenhará Pois ele recebe pecadores Ele é amigo dos pecadores Ele nunca fica mais feliz do que quando está aliviando e recuperando os desamparados Os objetos e os páreas Ele não condena quem confessar seus pecados e buscar sua misericórdia Nenhum orgulho se aninha em seu querido coração Nenhuma palavra sarcástica sai da sua graciosa língua Nenhuma expressão amarga cai dos seus lábios abençoados Ele ainda recebe o culpado Orem a ele agora Faça uma oração silenciosa Meu Salvador, tenha piedade de mim Seja motivo com compaixão por mim Pois, se a miséria for alguma qualificação para a misericórdia Sou um objeto adequado para a sua compaixão Amém? Feche os olhos, curva sua cabeça e ore junto comigo Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Me dê um coração voltado para os outros, Pai Desejo mostrar o meu tipo de compaixão que o Senhor me mostrou Dei-me perpicácia e força para mostrar Tua bondade Enquanto o meu caminho se cruza com aqueles que eu não conheço Mas a quem o Senhor ama Assim como fazemos todos os dias em nossos devocionais Aqui no Projeto Marca da Promessa, Pai Em nome de Jesus, oramos e agradecemos e enaltecemos Para todos sempre, amém E graças a Deus, graças a Deus Não hesite, compartilhe o nosso trabalho Comentem, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal Ative as notificações, nos recomendem, compartilhem Que Deus nos abençoe abundantemente